A vida não é sempre como a gente espera. Se isso não fosse uma gravação, como ficaria essa situação? Eu tinha batido essa moto e talvez dado um PP, rapaziada. Então, se você ainda não contratou seu seguro pela nossa corretora Protect Meets, já entra na descrição e faz a cota do seu seguro, cota e contrata. Porque essa moto aqui, antes de gravar esse vídeo, eu já contratei o seguro. Essa moto é de um funcionário meu, já contratei o seguro e evitei de causar um acidente. Se tivesse causado um acidente, o seguro ia cobrir todos os danos da moto. Certo, rapaziada? Então, Protect Me, a nossa melhor e a maior corretora de seguro dentro do Brasil. E os precinhos, só a Protect Me tem para vocês. Beleza? Salve, rapaziada! Hoje vai ter um vídeo top diferente. Vocês estão vendo alguma coisa diferente de mim? Estão vendo aí, ó? Ó, GoPro no músculo! Você está pronto, homem! GoPro no peito aqui e eu vou gravar um vídeo que eu prometi daquele 4 milímetro, kitzinho KMP, kitzinho aí, o padarinho, o 4 milímetro aqui. O que é isso daí, Clébio? Hã? O que é isso daí? Então, mano, trouxeram aí um, na 150, faltou uns pedaços. Ô, nossa, 150, puçada ou original? Original, original. Ô, esse mano, qual é o seu dedo aí? Vira para trás? Já vira, hein? Está quase, não, já vou liberar o seu. Deixa os comentários... É daquele cara? Não, não, essa não, o cliente vai voltar depois. Deixa os comentários aí, se vocês quiserem que não entrasse um vídeo de patinete com motor de 150, não entrasse. Mas o Fokka, hoje, é assim, né? Exatamente em GRS, comando, aquele comandinho feito pelo Negubala, né? A cópia do comando feito pelo Negubala, o Negubala desenvolveu uma matriz e de lá é tirada as cópias, né? Que é vendida pelo Brasil inteiro aí, o melhor preço que vocês vão encontrar de comando, de kit de preparação dentro do Brasil, rapaziada. É na Autogiro Motos. Então, está aqui o site www.autogiromotos.com E também na descrição tem os nossos links direto do Mercado Livre. Você pode estar parcelando 12 vezes sem juros, tanto no site como no Mercado Livre. Só que no site é coisa de 20% a 40% de desconto, rapaziada. Então, garanta já seu vídeo. E chegando no final do ano aqui, vai ter o famoso Black Friday. Não é o famoso Black Fraude, não. É Black Friday mesmo. Melhor preço que vai ter em todas as peças de preparação. Ó, estou com a minha moto. Vou colocar o GoPro aqui, ó. Tá. Tá paciente. E o celular, rapaziada. Vamos falar um pouco dessa moto aqui. Relação aqui, tá com relação de 150. Peão 16 e coroa 43 dente. Eu creio que vai aumentar aí uns 5 por hora, 6 por hora da moto original. O corte aqui é original, a moto não tem corte. A moto não tem central. Central original é apenas do 4mm e um comando. E não vai ter como deitar na moto, não vai ter como abaixar a foto da câmera que está aqui no peito não. Vamos confirmar que realmente, tipo, peito aberto. E vou ter o celular com o GPS aqui. Porque o painel, ele vai marcar menos por causa da relação trocada. Então, ele não vai marcar correto. A gente vai ver aqui o que vai marcar no painel com o GPS aqui. Vamos ver se vai marcar certinho. Esse GPS que eu falo é o simulador de painel. Então, vou botar aqui agora o capacete. Ó, o GoPro aqui. Então, é isso aí, rapaziada. Vou botar aqui, dar um rolezinho ali, filmando assim. Vamos ver o que vai dar. Vai dar essa moto. Vamos ver se ela dá uns 140 por hora, pelo menos, no mínimo, né? Então, a primeira coisa é ligar a GoPro, né? Importante. Já saiu o bagulho. Ah, também eu tirei o capacete, né, mano? Mas primeiro eu vou regular a GoPro aqui, ó. Então, beleza. Rapaziada, lá que eu vi na cabeça aqui. Mano, o microfone desconecta. Então, pode acontecer um grande risco aqui de o áudio der alguma pane, mano. Não sei. Lá que eu viro o pescoço aqui, o bagulho tá desconectando. Deixa eu tentar puxar mais o microfone aqui pra não desconectar, rapaziada. Comenta aqui o que vocês estão achando desse tipo de gravação. Não sei como que tá ficando. Não sei se vai ficar boa essa gravação aqui. E, realmente, eu vou dar uma acelerada de peito pra ver essa moto se ela vai cortar com a relação de 150 ou não, né? A moto tinha 4mm comando. Vamos ver o que que vai dar aqui. Eu creio que deve estar filmando aí certinho, né? Eu não consigo ver, mano, aqui o que tá sendo filmado. Mas eu acho que deve estar filmando, o áudio tá conectado bonitinho. Vamos dar aquela aceleradinha aqui, rapaziada. Não sei se tá pegando o painel, mano, porque o celular tá meio que tampando, né? Mas o painel tá marcando a mesma coisa que o celular aqui, rapaziada. Não mudou muito, não, com a prata da transmissão. Tem que cortar a facinha essa moto aqui. É, tem que cortar aqui, né? Tem que cortar as ruas em relação ao barco na frente do rio. Subida, subida Vai chegar uma leve em reta agora Eu acho que a cor está de reta Não precisa acordar de reta Lá, porra Lá passando a frente Está dando de reta, bora De reta, 141 por hora Que reta 142 Vai começar a pegar uma leve subida Vamos ter uma relação Muito, muito bem Subida, rapaz Vai subir 130 por nós, subida Vamos ver, agora vai pegar uma leve parada Vamos ver se vai cortar agora Eu acho que vai cortar, rapaz Vamos ver se agora vai cortar essa roda Mais de 37 Cortou a 151 Cortou a 151 por hora, rapaziada Caramba, 151 por hora, menino Mano, cortou a 151 por hora Eita, brinde 151 por hora Vamos ver como ficou a filmagem aqui Para ver se eu não preciso fazer de novo Vamos ver Vamos ver Deu uma parada Deu uma parada para conferir o vídeo aqui Se tinha gravado, se tinha saído o áudio Gravou Ficou filé A moto Cortou a 151 por hora Com relação de 150 Pião 16, coroa 43 A moto é um 4 milímetro E comando não tem mais nada O resto é todo original Central original A moto corta com os 9 mil giro Normalzinho Moto original A relação está curta para andar sentado Ela já cortou Se for para deitar mesmo Dá para puxar um monte de relação Eu creio que essa motinha aqui Vem mais de 170 por hora Brincando Vem bem mais de 170 por hora Top Top, 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 top Eu vou voltar agora E vou andar um pouco dentro da cidade Para vocês verem Nesse formato de gravação aqui No peitoral Então vamos então Vamos fazer a A moto aqui Não pode vir bem Não pode vir bem Não pode vir agora Mas não vai vir bem Não vai virально Não vai virar Não vai virar O Olha a falcona ali, queria tirar um pega, será? Devia ter ido a traideira, né, mano? Uma boa acelerada aqui, mano Olha Uhul Quarta, quarta, vindo de ré, né, ó 129, por tua, quarta A quinta de ré, tá? Nossa, vai caminhando muito Tá caminhando demais, demais, demais A curva de frio 62 A gente soca, sobe que quinta, ó Ó Tá no meio de quinta, ó Agora tá pegando uma reta, vai começar a baixada agora Vou começar, vou começar a cortar de novo, 150 mil, hein Vou pegar o vácuo do carro, vou pegar o vácuo do carro, ó Nossa senhora, muito bem do que vai, bicho Vai cortar, vai cortar, ó Cortou, ó Cortou, ó Cortou, rapaziada Gente, 81 por hora, mano Tá bem curtinha a meia-na-na-na-na-na-na Tá bem curtinha a meia-na-na-na-na-na-na-na Ó, vai tá topo Tirar do banho Uhul Olha só da subidora de quinta, mano, ó Olha só da subidora de quinta, mano, ó 14 Tá noido Uhul Olha que vem de rata, ó Cê tá noido Vou pegar o vácuo de rata Vou pegar o vácuo de rata, doido Uhul 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 148 de rata no vácuo do caminhão, mano Caraca, velho Ah, a moto tá gostosa, mano É um moto do dia a dia Ó, tá assim que bacana, doido Os dois tem BRS Cê tá doido Cê tá doido Vai que vai embora, doido, ó Vai que vai embora, motinho Aqui, ó Ó Errou Ico Tá doido Ah Nossa, mano Da hora a motinha pra andar dia a dia, é isso mesmo E essa moto que ainda o menino gosta de empinar, mano Ele montou essa moto pra dar uns graus, mano Mas faz tempo que eu tô dando uns graus, rapaz Então eu não vou testar grau, não, né Porque faz uns dias que eu não empino, hein, mano Faz uns dias, não, né Faz uns anos Olha o nosso aliado dentro da cidade aqui pra ver Vem, mano Vem, mano Se chamar mesmo, bagulho, vem, rapaziada Cê tá doido Zô Ô Uist Iigo O movim bem mesmo, mano Nossa Senhora Da hora a moto, hein, mano Nossa, o movim bem mesmo Uhuh Nossa, que da hora, mano Canto quebra-mola, canto quebra-mola, vai Nossa, vai ter que ir por um passo no canto quebra-mola, hein, doido Nossa, até a adrenalina, mano, passar no canto quebra-mola Aqui não vou passar, não, cheio de buraco, mano Seu louco, canto quebra-mola cheio de buraco Tô fora Vamos ver se sobe de primeira Sobe mesmo, doido, o bagulho sobe, doido Ó, sobe mesmo, filho Nossa, o motinho ficou topo andar na cidade, filho Andando com a rodovia, andando na cidade, andando a qualquer jeito Nossa senhora, que da hora 151, cortou 151 Cortou em quinta Quinta? Ah, de reta deu 148, filho Tá bom Tá curto, né, Samara, pra empinar Pinhão 16, mano Pinhão 16, cortou 43 Ó, pô, 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 17 que puxa É, tá falando pro histórico É Top, sentado Ficou, eu tô comigo sentado É, é por isso que eu falei Porque o bagulho tá, mano, tá desenvolvendo muito Sentadinho Top, top, rapaziada Então é isso aí O motinho ficou top Projetinho Finalizado Filé do boi Você tá gravando os trens aqui? Tá gravando Você tá doido Então é isso, rapaziada A gente já ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau E tchau